A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou a facínora! Eu que deveria estar nesses totens! Facínora, sempre quis falar essa palavra! Ai, não, gente... Ai, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa boa, gente. Eu não faço isso. Eu faço yoga. Yoga. Não sei nem como é que fala, mas eu faço. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou espiritualizada. Eu sigo o padre Júlio Lancelotti no Instagram. Eu? Mas você também era assim. O que é isso? O que é isso? Você tá louca? Você tá maluca? Você tá pirada? Você tá nervosa? Você quer cortar a cabeça de Ferdinando? Eu ajudo você. Nós pega uma séria elétrica. Corta a cabeça dele de verdade. Não vai mexer nesse papilão muito caro. Eu tô muito nervosa, cara. Eu não sei, né? Eu não sei. Eu tô delirando. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Cara, eu acho que é falta de carboidrato. Você tá invejosa. Eu não tô invejosa, não. Eu tô com ódio. Olha, cuidado com a ódio. Você tá com ódio e ele tá feliz. Tá muito feliz porque tá famoso com o trabalho que eu consigo pra ele. Foi você que conseguiu esse trabalho pra ele? Claro! Claro que fui eu que consegui, pequena menina. Quem ia conseguir agenciar uma pessoa sem beleza, sem talento, sem valor? Só eu. Gente, se você fez isso por ele, né? Que não tem nada, não tem talento, beleza, não tem nada. Imagina por mim o que você pode fazer. Porque, cara, eu tenho muito talento. Olha aqui, olha o tamanho do meu talento. Para, não precisa se humilhar por um pedaço de papelão. Eu vou ajudar você. Eu tô boazinha hoje. Ai, obrigada, Nádia. Mas você não vai cobrar nada? Não, eu não vou cobrar nada. Minha mãe falava pra mim, quem ajuda o feio empresta a Deus. Não, não, não. Não, eu acho que o ditado é meio diferente. Mas assim, whatever. Eu quero as mesmas condições, as mesmas oportunidades, o mesmo contrato que o Ferginondo. Ai, eu tenho... Peraí, eu tenho um contrato pra você. Eu tenho um cliente que é teu cara, ele vai gostar muito de você. É uma funerária. Nós bota você na caixão, faz uma foto de você bonita, depois a caixão vai... Para! Nada disso. Não tem nada a ver comigo, caixão. Nada a ver. Eu pensei assim, produtos de skincare, ou, sei lá, bolsas, joias, vestidos. Ah, bolsa aí, bolsa, bolsa aí. Eu tenho uma pessoa boa. Tem? Bolsa boa, bolsa boa. Habib Vuitton. Eu pode. Habib Vuitton? Eu pode. Gente, Habib Vuitton, eu amo essa marca. É sobre isso. Obrigada. É sobre isso. mas é fazer esse contato, coisa cara. Eu vou precisar de uma comissão de 50% a 80%. Pera aí, gente. Aí você tá superfaturando, né? Superfaturando? Boa palavra. Tudo que tem super é bom. Quer? Tá bom. Negócio fechado. Eu vou então sair e vou treinar assim em umas poses, tá? Vai, 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 vai. Strike the pose. Vai, vai, pequena menina. Vai, bura, bura, vai. Que felicidade fazer essas buras achando que são felizes, que são perfeitas e que são bonitas dentro da mediocridade delas. Eu vou ligar aqui para meus contatos. Salam! Ei, Habib, tem os idiotas que vão fazer essas propagandas que ninguém quer fazer para você aqui. Tenho, tenho, tenho uma... Eu tenho uma peituda. Tenho. Tenho uma outra menina novinha que já é madura. Tenho um outro homossexual que diz que é discreto. Se você não me paga, eu mato você como eu matei teu irmão. Esconda corpo. É salam, salam. Já sabe.